Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, gente, muito bom dia para todos vocês. Muita luz e paz ao seu coração, à sua vida, começando neste domingo, mais uma pílula inspiradora do bem. Meus amigos, um monge vietnamita Thich Nhat Hanh, mais conhecido como Mestre Thai, desencarnou aos 95 anos lá no Vietnã, deixando uma linha de trabalho magnífica para que todos nós possamos aprender. Sem dúvida alguma, um espírito extremamente elevado, que me influenciou muito, há muitos dos nossos ensinamentos aqui nas pílulas, que na verdade vem dele, vem do budismo, do cristianismo, do espiritismo e de tantos ismos maravilhosos, porque tudo vem de Deus. Então a gente só tem a agradecer ao monge maravilhoso que ensinou o mindfulness. Thich Nhat Hanh é considerado o pai do mindfulness, da mente alerta de se viver no presente. Hoje em dia, não tem ninguém na área da psicologia ou algum cientista comportamental que questiona a importância de mindfulness. Para quem não sabe, mindfulness nada mais é do que o treino, a educação para você se libertar das ansiedades que nos fazem tão mal e aprender a viver no presente. Libertar a sua mente de querer dominar o futuro ou ficar apegado ao passado e aprender a viver o passo a passo de cada momento aqui, no instante presente, que é como tem que ser. Obviamente é muito mais fácil de falar do que de fazer. Então o trabalho do mestre Thay, nos últimos 50, 60 anos, quando ele começou uma vida pública muito ostensiva, foi exatamente ajudar em várias partes do mundo, publicando mais de 100 livros maravilhosos, as pessoas a mergulharem dentro de si através da meditação, da caminhada consciente e do caminho da compaixão. Não é compaixão por todos os seres. Eu quero lembrar a vocês que o espírito de Emmanuel sempre disse que Jesus, sendo o governador geral do nosso planeta, vira e mexe, mandava no passado e certamente o continua, seres de luz ao nosso planeta em diversos pontos do globo, nas mais diferentes religiões e culturas, para inspirar a humanidade a crescer e a se desenvolver. Eu não tenho dúvida alguma que o mestre Thay faz parte desse processo. A vida dele é apostólica, dá testemunho de tudo isso. Lutou contra a guerra do Vietnã, foi um grande apoiador da causa do Martin Luther King Jr., foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz, exerceu um papel preponderante no mundo, para ajudar as pessoas a abrir mão da violência, da ansiedade e realmente aprender a viver em paz. Então, meus amigos, a nossa pílula inspiradora do bem de hoje, relembram o seu principal ensinamento, aprenda a ter paz a cada passo. Ele tem um livro belíssimo, inclusive traduzido em português, chamado Paz a Cada Passo, que eu recomendo que você adquira e leia, em que ele fala em um dos capítulos, que a gente tem que aprender a se iluminar lavando louça, varrendo casa, nas coisas mínimas do dia a dia. As tarefas simples do cotidiano podem reservar grandes pontos de transformação e de libertação das nossas angústias e das ansiedades. Quem diria que lavar prato, lavar louça, arrumar casa ou fazer outras tarefas do cotidiano podem ser tão ou mais poderosas que uma boa terapia, se você souber realmente como se conectar com o momento presente. Então, o mestre Thay, gente, a serviço, sem dúvida alguma, do mundo celestial, usando a linguagem budista e, ao mesmo tempo, uma linguagem universal, conseguiu tocar milhões de almas do mundo todo, convidando-as a viver no momento presente, seja através de retiros que ele implementou, seja através de programas de meditação, seja através dos ensinamentos que nos inspiram a viver realmente a plenitude do aqui e agora. Então, a nossa pílula inspiradora de hoje quer te lembrar que não há paz fora do momento presente. Se você é daquelas pessoas desesperadas, que quer dominar o futuro, controlar todo mundo, os sentimentos que vão acontecer amanhã, daqui a dez anos, calma, criatura, volta pra cá. Isso é coisa de gente doida, eu brinco, a gente brinca com todo respeito, lógico, né? Mas isso é loucura, você não vai controlar o tempo, né? Mas você pode aprender a direcionar internamente. Existem vários tipos de loucura, não é verdade? Essa é uma das formas de insanidade, você acreditar que vai controlar algo que é incontrolável. Então, volte a sua mente pro momento presente, esteja no aqui e agora, comece a se educar, né? Todos os dias, com exercícios, com práticas maravilhosas. Fiquem com Deus, meus amigos! Muita luz e paz e namastê! Até breve! Até muito! Viva o momento presente, hein? Até muito, muito breve! Tchau, tchau, tchau!